1, 2, 3, 4 No episódio de hoje O que é aquecimento global? Você com certeza já ouviu falar do aquecimento global. Mas sabe o que ele é? O aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura na Terra, causado pelos gases poluentes produzidos por nós humanos. Esses gases aumentam a temperatura, se acumulam na atmosfera e retém o calor do Sol, isto é, seguram por muito mais tempo esse calor na atmosfera. O aquecimento global causa as chamadas mudanças climáticas, responsáveis por incêndios nas florestas, derretimento de geleiras, furacões, entre outros problemas. Todas essas coisas prejudicam a nós e a todos os seres vivos do planeta. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.